Mais, tchau gente. Tchau gente. E o que ativar um sonho e um objetivo passou recentemente a ser realidade. Unifazã agora é centro universitário Unifazã. Mas o que isso significa na prática? Como Unifazã, a autonomia da instituição será maior. E serviços e processos serão utilizados. E o que é?